Quando eu estava longe, Ele me estendeu a mão E na minha fraqueza, Ele me fez ser forte Quando eu me perdi, Ele me achou Quando eu estava longe, Ele me estendeu a mão Até o pardal encontrou uma casa pra morar E a andorinha já achou o seu lugar Eu encontrei um castelo, feito pela Tua bondade Sustentado pelo Teu amor, iluminado pela Tua glória Eu encontrei um castelo, feito pela Tua bondade Sustentado pelo Teu amor, iluminado pela Tua glória És a minha morada Eu amo a minha morada Jesus é minha morada Não importa o que tem lá fora És a minha morada Eu amo a minha morada Jesus é minha morada Não importa o que tem lá fora Quando eu estava longe, Ele me estendeu a mão E na minha fraqueza, Ele me fez ser forte Quando eu me perdi, Ele me achou Ele me achou Até o pardal encontrou uma casa pra morar E a andorinha já achou Eu encontrei um castelo, feito pela Tua bondade Sustentado pelo Teu amor, iluminado pela Tua glória Eu encontrei um castelo, feito pela Tua bondade Feito pela Tua bondade Sustentado pelo Teu amor, iluminado pela Tua glória És a minha morada Eu amo a minha morada Jesus é minha morada Não importa o que tem lá fora És a minha morada És a minha morada Eu amo a minha morada Jesus é minha morada Não importa o que tem lá fora És a minha morada Eu amo a minha morada Jesus é minha morada Não importa o que tem lá fora És a minha morada Eu amo a minha morada Jesus é minha morada Não importa o que tem lá fora Não importa o que tem lá fora Eu amo a minha morada 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 Eu amo o que tem lá fora Eu amo a minha morada